Fala, galera! Conrado na área pra mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão por aí. Eu tô tudo bem por aqui, rapaziada. Seguinte, começando mais um vídeo. E hoje, sim, é o vídeo da casa, rapaziada. Muito esperado. Galera, tava me cobrando muito lá no Instagram. Conrado, cadê o vídeo da casa? Não vai mostrar a casa? Vou mostrar a casa hoje pra vocês. Enfim, rapaziada. Cumprei minha casa aqui em Portugal. Consegui. Depois de muita luta, muito sacrifício, muito trabalho. Determinação, né, mano? Quando a gente quer uma coisa, eu sempre falo pra vocês lá. Se tu sonha, véi. Se tu quer aquilo, corre atrás se tu consegue. Todo mundo é capaz. Ninguém pode falar nada por ti. Ninguém pode dizer que tu não consegue. Porque isso tudo só depende de ti, véi. Entendeu? Então, se tu correr atrás, tu consegue. E eu sou prova viva disso. Tô aqui em Portugal há cinco anos e um pouquinho. E tudo que eu conquistei aqui em tão pouco tempo, pode ser pouco tempo, né, mano? Que cinco anos pra conquistar tudo que eu venho conquistando aqui, é... É, foi rápido, né? Mas com muita determinação, rapaziada. Também não foi fácil, tá? Então não se enganem achando, ah, eu acurrado há pouco tempo e conseguiu isso, conseguiu aquilo. Sim, mas não foi tão fácil quanto parece. Beleza? E hoje eu vou mostrar a casa pra vocês, né? A casa tá em reforma, entendam isso. Eu nem ia mostrar agora por causa disso. Por quê? Porque quando eu comprei a casa, eu preferi dar uma arrumada na casa. Remodelar, que eles falam aqui, né? Deixar a casa mais moderna. Pra quê? Pra quando eu entrar com a minha família, pelo menos por dentro já tá tudo 100%. A casa não tava habitável? Sim, estava habitável. Já dava pra entrar. Porém, eu não ia ter o conforto que eu vou ter agora, entrando depois dela toda reformadinha, né? A casa precisava de alguns ajustes. E eu preferi fazer logo tudo isso antes que eu precisasse entrar. Porque imagina, você entra na casa e depois tem que fazer obras com bagunça dentro de casa, com criança, com poeira, né? Tá entendendo? A obra, você viver dentro da casa, tipo, uma obra não é bom. Beleza? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês hoje. Então, vou mostrar detalhadamente. Pra vocês entenderem também, por causa da reforma. Pra vocês entenderem como é que vai ficar. Mas também vai ter vídeo depois, resultado final. Que esse mês já fica pronto. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, meus amigos, se liga na vinheta. E bora pro vídeo. E é isso, meus amigos. Essa é a casa, como vocês podem ver. A casa bem grande. Quero que vocês entendam primeiro que a casa pega todo um quarteirão, certo? Ela não tem vizinho, muro com muro. Aqui é uma casa isolada, que eles falam. Não é casa germinada. Germinada é quando é uma colada com a outra. Ali minha esposa, onde saiu ali a entrada principal. Ainda vai ser tudo refeito, né? A casa ainda não tá com bom aspecto de ir por fora, né? Porque não tá pintada ainda. A casa tá em reforma, como eu falei pra vocês. Mas tá vendo aquela porta azul ali? Que é um terreno de lá pra lá. Dali já não é meu. Da aqui, da onde tá a marcação do meu dedo. Pra cá é tudo meu. Entendeu? E aí tem acesso a essa rua principal. Depois tem outra rua lá atrás, que eu vou mostrar pra vocês. que dá acesso ao outro lado da casa, né? E aqui, ó. Quero que vocês entendam que a casa tem, no total, dez quartos. São seis quartos na parte de cima. Que é essa parte ali da onde minha esposa saiu. Vou mostrar pra vocês. E aqui a cave da casa, que tem mais quatro quartos. E eu vou mostrar pra vocês também. Certo, rapaziada? Então, isso aqui, mais futuramente, eu quero preparar pra alugar. Essa outra casa de baixo. E vou ver na de cima, que eu vou mostrar pra vocês também o terreno da casa. Vou mostrar primeiro por fora, tá? A casa não tá com bom aspecto, porque ela tava parada. Mas eu tô reformando ela e depois ela vai ser toda pintada. Ela vai ser rebocada. Aqui tem uma garagem pequena, pra um carro desse tamanho, por exemplo. Entendeu? Aqui tem uma garagem. E aqui já é a outra rua, que a casa também tem acesso. Porque essa rua, ela não tem saída. Então, se vocês observarem, ó. Isso aqui tudo é meio lado, muro. Entendeu? Que depois isso aqui vai ser tudo consertado. Esse muro, a gente vai descer ele, como tem que ser, bem retinho. Todo rebocado. Tem essa saída aqui pra fora. Que eu vou subir ela um pouquinho mais pra cima. Vou colocar ela ali. Porque vai ficar melhor. Depois eu vou explicar pra vocês por quê. E eu vou entrar agora e vou mostrar a parte de dentro. Então, essa aqui é a parte de fora da casa, certo? Ela pega todo um quarteirão. Como vocês podem ver, o que a gente tem de vizinho, o mesmo colado, é só um terreno limpo, que não tem nada. É de outro dono. Que é do mesmo dono que me vendeu a casa. Ele tem esse terreno que fica atrás da minha casa. E aqui é essa rua, né? Tem acesso também a essa outra ruazinha mais estreita. E a rua principal da casa, que é aquela lá que vocês acabaram de ver. A casa, ela é gigante, mano. Vamos ver agora. Então, nessa parte de baixo, que depois eu vou mostrar pra vocês, tem quatro quartos. Certo? E agora vamos pra parte principal da casa. Então, mostrando aqui a parte da frente já, aproveitando. A gente subiu um pouquinho essa fachada, né? Que é a varanda. Pra dar acesso ao hall de entrada da casa. Subiu um pouquinho, depois vai ficar tudo bonito, consertado. Os caras vão fazer. Vai ficar com cerâmica também. Essa janela foi colocada recentemente. Por isso que ela ainda tá assim. Mas é uma janela top, né? Vidro duplo. É cara pra cara, mano. Esse material... Eu não troquei ainda essas outras janelas dos quartos, porque estão muito boas. Mas, futuramente, também vão colocar igual a essas. Entendeu? E aqui, rapaziada, vai ser a garagem que eu vou mostrar pra vocês. Certo? Que a gente tá reformando também. Olha o tamanho da garagem, mano. Olha o tamanho da garagem que vai ficar. Aqui vai caber pelo menos uns quatro carros. Entendeu? Fogado. Olha, rapaziada. Como vocês podem ver, mano. A vista dessa casa. Porque como a rua é descida, né? Olha a vista que a gente tem pra Serra de Mirandares, mano. Que lindo. Que lindo, rapaziada. É muito top. Depois que essa casa estiver toda pintadinha. Toda com a cerâmica na frente. O piso aqui que os meninos estão preparando, né? Aí o piso já tá feito. Aqui vai vir uma pedra de mármore, né? Na escada aqui também vai vir uma pedra de mármore. Vou mostrar pra vocês. Tem umas coisas pra fazer, mas esse mês ainda os meninos me entregam. Olha a porta como é bonita, mano. Porta top demais. Ela não tá 100% instalada. E a gente entra na casa. A primeira visão que a gente tem aqui é da sala. Entendeu? Então aqui na sala é assim. Lareira. Ali onde minha esposa tá é onde vai ficar essa porta de vidro. Que é uma janela de sacada, né? Que a gente abre correndo de vidro. Porque ali depois vai dar acesso ao terreno da casa. Certo? Entrando pra cá, olhando pro lado, a gente já vê a cozinha. Tá vendo aquela janela lá que dá acesso? Por isso que ela é mais baixa. Porque a rua é descida, né? E aqui é a cozinha também que vai ficar bem ampla. Os meninos estão preparando. Bota, colocaram essa massa aqui pra igualar o piso. Porque tava um pouquinho desproporcional. E aqui vai ser a cozinha. Ali vai ficar o armário, vai ficar tudo. Entendeu? Olhando aqui já pro corredor, a gente já vê também outro acesso pro quintal. Esse lado esquerdo aqui é o banheiro. Casa de banho, que eles falam aqui em Portugal, né? Já tá quase tudo pronto. Ó, já tem piso, já tem um vaso, já tem, ó. Olha aí, rapaziada. Visão. Tô gravando com o celular. Box. Tudo top, mano. O banheiro tá ficando mesmo primeira. Ele fez ali uma saboneteirazinha pra dentro, ó. Com o mesmo piso do chão. Depois vai vir ainda o bichinho pra fazer o acabamento. Ainda não tá finalizado. Então é isso. Então, tipo assim, tem essa visão aqui. Já é cozinha. Cozinha bem ampla, né? Grande. Tem um bairro bastante espaço. Sala. A visão da porta de entrada. E ali a gente tem a lareira. Que também vai ser toda remodelada. Que ela já tá acendo. A gente comprou pedra de mármore pra colocar toda nela. Ó as pedras de mármore que eu falei pra vocês que vai ficar lá fora na escada, ó. Ó. Comprei tudo já. Tá tudo aqui. Tem os outros aqui. Essa é daquela parte mais alta. Essa aqui é das partes mais baixas. Beleza. Não vou mostrar o quintal agora. Vamos ver ali agora. Ah, deixa eu mostrar aqui também. Aqui não existia esse pedaço. Eles fizeram. Aqui vai ser uma... Uma área de lavanderia. Aqui vai ficar a máquina de lavar. Entendeu? E vai ser também tudo. E depois aqui vai ter acesso ao terreno que eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Tem muita coisa ainda pra mostrar. Vambora. Vamos pra o corredor pra ver os quartos. Então o corredor aqui, como vocês verem. Que eu falei pra vocês. São seis quartos. Thalita, faz o favor. Abre aquela janela lá do fundo do corredor pra ficar mais claro. Deixa eu ficar ali. Eita, a blusa tá toda suja atrás. Porque aqui tá tudo cheio de massa, rapaziada. Os caras tão trabalhando, aproveitando pra fazer o vídeo que os caras não tão aqui. Dois. Primeiro quarto. Tá vendo? Então, primeiro quarto. Segundo quarto. Ó. Depois mais um quarto. Fechou aqui essa janela. Abre essa aqui pra eu mostrar isso aqui. Abre essa aqui. Fechou. Foi o que eu pedi. Vamos lá. Esse quarto aqui, rapaziada, é o mais pequeno. É bem estreitinho. Esse aqui vai ser o meu estúdio de gravação, né? Também onde vai ficar meu computador, minhas coisas. Eu separei ele pra deixar. Isso aqui são aquecedores de calor que depois vai ser todo instalado na casa. Esse quarto é o menorzinho da casa. E vai ser onde vai ser o meu estúdio. Vamos dizer assim, o meu escritório, entendeu? Onde vai ficar meu computador, minhas coisas. Depois aqui tem mais um quarto. Ó. Mais um. Né? Aqui tem outro. Ali o leãozão que eu comprei, rapaziada. Esse aqui vai ficar lá na garagem. Quando eu botar o portão na garagem, vai ficar um em cada lado da garagem. Assim, no portão. Top, hein? Em pedra. E aqui tem o último quarto. Tá vendo? Então, totalizando... Ó. Totalizando são seis quartos. E o corredor, vocês percebem, são bem amplos. Entendeu? Recuperando tudo, rapaziada. Muita obra aqui em casa, mas esse mês os meninos já me entregam. E logo mais eu vou estar trazendo pra vocês aqui também um resultado final da casa. Certo? Então isso era assim, mano. Eu de início, quando eu peguei a casa, a casa tava com piso. Tava boa, tava habitável. Eu aqui quebrei tudo e pedi pros meninos refazerem tudo. Né? Porque eu queria do meu jeito. Mas o que eu ia fazer de início era só a cozinha e o banheiro. Ia entrar já na casa. Mas os pedreiros trabalhando aqui. Conrado faz logo isso. Conrado faz aquilo. Acaba que a gente já tá fazendo tudo, mano. E aproveita, porque assim já fica tudo pronto. Quando você entrar, casa por dentro já tá toda nova. Até instalação de energia elétrica eu tô fazendo toda nova. Né? Fazendo toda nova, até elétrica, canalização. Porque como a casa era um modelo mais antigo, a gente preferiu fazer assim. E depois faz só as partes por fora. E agora vamos de acesso ao quintal. Certo? Então aqui, mano, ó. É o quintal. Tem muita coisa suja aqui ainda, né? Ainda vai limpar tudo. Mas é um espaço imenso. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó. Pegando aqui desse lado do terreno, que é que a gente vê a casa, onde vai ficar aqui, né? Depois a gente vai tirar toda essa metralha que a gente fala, né? Mas não será pra não falar assim, né? E deixar tudo limpinho, o muro todo bonitinho, rebocadinho, entendeu? Porque vai até lá embaixo. Até o muro aqui, ó. Ele faz todo esse quadrado. Entendeu? A caísa é imensa. E aqui é onde eu falei pra vocês que eu quero abrir mais um portão pra dar acesso a outra rua. Olha isso. Tá vendo? E aqui eu vou ter acesso pros da rua. Tanto lá daquele lado da entrada da casa, como pra esse outro lado. Tem entrada aqui, já tem um portão aqui, já tem. Mas é um portão muito pequeno, eu quero abrir um maior. Entendeu? Então agora vamos ver aqui a parte da garagem. Isso aqui também vai ser todo modificado, tá, rapaziada? Não vai ficar feio assim, né? Isso aqui vai vir uma porta nova. Isso aqui vai ser tudo rebocado, tudo bonitinho. Olha o tamanho da garagem, mano. Olha o tamanho dessa garagem. É onde sai lá fora que eu mostrei pra vocês quando eu entrei na casa. Aqui fica, mano, cabe tranquilo os cinco carros. Mas assim, pra ficar folgado, quatro. Acho que é o ideal. Entendeu? Eu não vou ter esse tanto de carro, né? Mas quando eu for receber visita, os carros dos amigos foram todos guardados. Tá vendo aqui? E aqui dá acesso à parte de fora. Isso aqui também vai sair, porque isso aqui eles usavam como galpão antes. Isso aqui não era um garagem. Eu ainda vou preparar pra uma garagem. Eles usavam como galpão, guardavam coisa aqui. Tinha, ó, tava coberto. Eu descobri tudo, tirei tudo. Entendeu? Vai vir um portão novo pra cá. Vai ficar tudo bonitinho. Então você tem nessa visão, rapaziada, ó. A casa é essa, mano. Entendeu? Ó, então esse muro aqui já não é meu, azul. Daqui pra lá. Então até o final é meu. Tá vendo? Agora, vou mostrar pra vocês aquela casa lá de baixo, que tem mais quatro quartos, como eu falei pra vocês, né? No total a casa tem dez quartos, mano, né? Uma casa gigante. Entendeu? Então esse foi o motivo que me fez vir pra cá. Porque lá em Leiria, pra você conseguir uma casa dessa aqui, filho, é um preço absurdo. Então, por isso que eu comprei aqui, porque aqui sai mais barato. E até mesmo pra encontrar, rapaziada. Não se encontra casa dessa tipologia mais. Pessoal, hoje em dia, quando vai fazer casa, faz casa até três, três quartos, quatro, né? Não faz casa grande. Eu queria morar numa casa que fosse... Isso aí depois vai tudo ser limpado, rapaziada. Depois desse dia tava chovendo, mano. Tava cheio de mata aqui, ó. Vamos lá. Tô cansando já, hein? Essa casa aqui é a casa de baixo, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Que é aquela lá da entrada que eu mostrei pra vocês. Tem quatro quartos, né? Ó. E aqui eu já tinha tirado o piso do chão todo, porque também vai ser tudo recuperado. Tá vendo, rapaziada? Então, quer dizer, são duas casas, mano. Uma embaixo e a de cima. A de cima é que eu vou viver, né? E a de baixo eu pretendo arrendar. A porta de entrada fica lá, que é aquela que eu mostrei pra vocês. Então é isso. Eu não vou entrar lá porque a chave eu nem sei cadê. Da parte de baixo, que tem que entrar lá por fora. E aqui tem acesso àquela ruazinha mais estreita, onde tava aquele carro. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Essa é a casa. Aqui era onde tinha uma antiga garagem que ele usava. Eu vou desativar, vou quebrar isso tudo. O terreno vai ficar todo limpo, todo limpo. É assim que eu quero que fique. Entendeu? Aí aqui mais pra frente pretendo fazer o quê? Um deck com a churrasqueira. Deixar o negócio numa área de lazer top, entendeu? Isso é devagar. Primeiramente, estamos focados dentro da casa pra gente deixar tudo em ordem, confortável pra nossa família. Né? Pra gente entrar. E depois a gente começa a focar, fazer a parte do lado de fora. E é isso, rapaziada. Acho que mostrei tudo pra vocês. Falta nada, mano. Essa aqui é a radioetrada da casa. Essa aqui vai ficar tudo bonito. Então, fique acompanhando aqui no canal. Tanto lá no Instagram, que eu tô postando tudo pra vocês verem como é que vai ficar na casa, como a obra vai andando e como vai ficar. Então é isso, rapaziada. Essa é a casa, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu tô correndo aqui e voltando pro trabalho porque aproveitei um tempinho pra vir aqui e mostrar a casa pra vocês, entendeu? Então, tipo assim, a correria tá imensa. Como mostrei pra vocês, já tô com a minha barbearia aqui perto de casa, em Mirandais, né? E... Agora já tô trabalhando, já tô tendo alguns clientezinhos já marcado. Então tem que estar sempre correndo. Porque também tem que deixar minha filha na escola. Agora, por exemplo, eu fui, deixei minha esposa no trabalho, deixei minhas filhas na escola, vim, mostrei a casa pra vocês, já tenho correndo, volta pra barbearia. Então, rapaziada, explicando um pouquinho, né? A galera sempre pergunta por que que eu mudei de Leiria pra vir pra Mirandais, que querendo ou não, continua. Distrito é Leiria, Mirandais é a vila, entendeu? Um pouquinho afastado do centro apenas. Mas eu mudei justamente por causa disso que eu mostrei pra vocês, a casa. Não tem nada a ver com as casas lá de Leiria, né? Lá em Leiria, você vai encontrar casas mais novas, que a tipologia são menores. Tipo, casa em 3 quartos, no máximo 4 quartos, sem falar que a maioria das casas são muro com muro com outra casa. Que era isso que eu não queria. Eu queria casa isolada, ter vizinho, mas não muro com muro, entendeu? Senão acaba que fica igual apartamento. Vocês sabem que eu gosto de tocar instrumento, então pra mim vai ser uma maravilha, entendeu? Então é isso, rapaziada. A casa, vocês viram que é gigante, né, mano? Tipo, você tem muita dimensão, dá pra aproveitar bastante, principalmente eu que tenho duas crianças. Então imagina, depois que ele estiver tudo arrumadinho, tudo limpinho, como tem que ser, pra elas vai ser uma maravilha, mano. E agora eu tô muito feliz aqui em Mirandais, um lugar bem sossegado, uma qualidade de vida surreal, rapaziada. Tipo, aqui não se passa nada, aqui é muito tranquilo. Principalmente quem tem criança, isso que é uma maravilha. Minhas filhas já estão na escola, estão felizes, estão gostando do lugar. Eu atualmente tô morando com a minha mãe, minha mãe alugou um T2 em um aqui já pertinho de mim, né, um apartamento. E eu tô passando uns dias lá enquanto a casa fica pronta, mas esse mês já fica pronto. Então acompanha lá no Instagram, acompanha aqui também no YouTube, porque assim que a casa ficar pronta, eu vou estar sempre mostrando. Lá no Instagram é bom, porque eu mostro os batidores, entendeu? Mostro os caras trabalhando, mostro o que eu tô fazendo. E aqui no YouTube eu só passo a fazer um vídeo completo quando a casa já tá pronta. Beleza, rapaziada? Então é isso. Acompanha lá no Instagram, vai aparecer pra vocês aí embaixo, ó. Vai lá. Beleza? Quem não é inscrito no canal, caiu aqui por acaso, gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se tiver dúvida, pergunta aí. E lá no Instagram você pode falar comigo lá, que é sempre que eu posso, tô respondendo todo mundo. Fechou, família? Tamo junto, vou ficando por aqui. Até a próxima e... valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho